A Vila Nova, tradicional Vila Nova, aqui em Goiânia, tá sofrendo com furtos e roubos. Essa situação mesmo, olha só, temos imagens do roubo. Esse rapaz aí que a gente vê, rapaz aí forte, alto, bom pra trabalhar, com certeza aí com muita saúde, porque tem saúde pra abordar, pra ameaçar, pra roubar, mas não tem pra procurar emprego, né? Não tem pra trabalhar, mas tudo aconteceu aqui. Aqui nós estamos na 209, na Vila Nova. Era noite, quando o morador deste prédio estava bem aqui, tinha acabado de chegar em casa, já ia entrar no prédio. Pouco antes dele entrar, o rapaz chegou, deu a voz de assalto, ameaçou tudo, foi muito até violento e tal, tomou o celular e saiu correndo, como a gente vê nas imagens. Suspeita-se que ele tenha cometido mais roubos. Aqui na rua de cima, por exemplo, uma moça também foi roubada, tomaram o celular dela. Um homem com as mesmas características que esse aí. Tomou e saiu correndo. E aí, várias histórias de roubos aqui na região. Alguns com um homem dessa característica aí. E também outros, geralmente roubo de celular, carteira. A moradora, que não quer se identificar, é a esposa do homem que foi roubado. Ela vai contar pra gente como tudo aconteceu e como é que tem sido essa situação aqui na Vila Nova. Como é que foi naquele dia? A gente chegando do serviço, mais ou menos às sete, meia, oito horas. Aí meu esposo parou ali pra fumar um pouquinho. Quando ele sentou, aí o bandido veio, pegou o celular e saiu correndo. Aí a gente começou a gritar, mas não conseguiu pegar ele. São aquelas imagens do homem como... São aquelas imagens, aí eu peguei a imagem do prédio. Inclusive, aqui, ó, é uma rua bem arborizada, como o Carlos Martins está mostrando pra vocês. A árvore acaba até tampando o poste aqui com a iluminação. À noite fica até escuro aqui, né? Isso, muito escuro. E vocês sabem de outros casos que aconteceu também? Direto, quase todo dia. Aqui na porta mesmo já foram vários assaltos. De celular, bolsa, carteira. Direto tá roubando aqui. Você mesmo por pouco não foi roubada. Aquela história da bicicleta era pra ser eu. Como eu escondi, ele foi embora e roubou a garota de cima. Teve um outro caso de uma moça que foi roubada nessa rua aqui. Era pra ser a senhora, né? Ele chegou, abordou, a senhora correu. Corri, me escondi atrás da árvore. E aí ele foi e virou aqui... E roubou a colega. Fazendo fila. Fazendo fila. E assim tem outros casos também que vocês estão falando. Direto, direto. Quase todo dia tem assalto aqui. Você é aqui da região, morou a vida toda na Vila Nova. Nascida e criada na Vila Nova. Desse tempo pra cá, tá tendo mais bandidais, ladrão? Muito, muito, muito. Eu já fui assaltada uma e meia da tarde também. Na porta do meu bar. Olha só, que situação complicada. Deixa eu ver. Os moradores querem uma solução. Pelo menos um avanço no policiamento, né? Pra ver se espanta aí esses ladrões, esses folgados. Como esse aí, nesse caso. Inclusive, a polícia agora fica pra investigar. Vendo as características dele. Que ele tem feito aí a fila aqui na região. Então, vocês registraram o boletim de ocorrência? Registrando. Então, tem que agora, a polícia agora tem que investigar. Ele provavelmente mora aqui na região. Silvia, um rapazão aí grande, bom pra trabalhar. E tá roubando. Não é a primeira vez. O marido dela não foi o único. Uma moça também foi roubada aqui na região. Fora os furtos que estão acontecendo. Do ano passado pra cá, pelas minhas contas aí, Silvia, por alto, já é a quarta, quinta vez que eu venho na Vila Nova. Eu já vim num furto de celular aqui no supermercado próximo. Já vim num furto num pequeno condomínio, num prédiozinho ali, onde o pessoal entrou à noite, quebrou o cadeado lá e fez o limpo em bicicleta, em moto, que tava tudo lá. Fora outros casos de roubo a celular, a transeuntes, né? Que são pessoas andando. Eita, perdi o sinal com o Branquinho, mas a gente já vai voltar esse sinal já, já. E você sabe o que acontece? É um detalhe tão assim, rigoroso, até para a polícia, né? Isso é meio óbvio. Quando a gente pensa que esse pessoal tá roubando pra poder usar. Ai, eu não tenho celular, eu quero um celular de toda forma, porque eu adoro a rede social. Não! O cara pega isso, vai lá naqueles sites conhecidos, que eu não posso ficar falando o nome, porque eu fui proibida. Ô, Branquinho, tô comentando aqui com o telespectador, enquanto a gente voltava com o seu sinal. A questão é que a gente, esses caras não roubam pra usar esse bem que foi roubado. Eles roubam pra revender em sites ou pra pessoas que estão acostumadas a serem receptadoras. Pois é, é justamente, o pessoal pega, é claro que é pra revender o ladrão folgado que faz isso aí. Muitas vezes eles furtam, e quando a pessoa não dá a sopa, não dá pra furtar, eles fazem igual fizeram nesse caso aqui, onde o homem roubou, e não foi a primeira vez, roubou aqui também na rua de cima, e tem outros casos que o pessoal tá sabendo. Só que eles fazem isso, é pra revenda. E geralmente eles revendem como? Quando é noiado, ele vai lá na boca de fumo lá e troca em droga, né? Geralmente aí é mais complicado de se investigar e de se pegar. Mas geralmente esse pessoal tá fazendo revenda em sites de venda também, né? Então a pessoa que é alesada, é no caso de bicicletas também, que nós fizemos uma matéria essa semana, ainda mostrando o aumento no número aí de bicicletas roubadas, bicicletas muitas vezes até de valor elevado. Então é importante que a pessoa veja, ali entre no site de venda e fique monitorando. Porque muitas vezes esse folgado aí vai fazer a venda ali por um valor bem menor do que a coisa vale. Ou até mesmo esse pessoal que tá vendendo ali no site, eles encomendam aí que esses noiados aí da vida aí, que esse pessoal aí que pagam pra eles um preço bem menor, ali que ele vai fazer o consumo de droga, pega a bicicleta ou o celular ou qualquer outro bem e vai fazer a venda, né? Nesses canais aí de venda. Então é importante a pessoa, além de manter seus bens... Hoje é o seguinte, você vê, a gente tem que trabalhar, dar um duro danado, as passam tá complicada, difícil e ainda tem que ficar esperto pra esse pessoal aí não levar o que a gente dá um duro danado pra conquistar. Agora, vamos lá. Obrigado.